DJ Boy DJ Boy Passa a visão No que depender de mim eu vou fazer minha sorte Nem se eu quiser eu vou ficar pra trás Ligadão com o Delos e o santo que é forte Na pura maladragem de quem corre atrás O sorriso é pra poucos, não sou fã de simpatia Lançando tendência, mesmo assim alguns copia Sempre atrás de um troco acumulando algumas guias E pra comédia é sem demonstração É sem demonstração de dente, conversa afiada É DJ Boy pra presidente, não é não ver o quebrado Vem cá do Zé com a pagodinha, se o outro tá gelada Liga os bigodes, vem os pisces com mesma bala Eu vou de chinela, vai Ana Branca só pra confirmar Crocodilo que se foda, não é que fez ele ricar Tem coisa que acontece que não dá pra acreditar Tipo essa filhada, rolou que doida pra me dar Estroca de dever de cordão, bonezinho de lado e camisa do peixe Disfrutando de quero opção, deixa a pação Só bola na rede, não tá legal mas ainda é domingão Bola neurose, canove no azeite, chaspa louca, joelho no chão Calão na mão, nunca fica de enfeite E eu vou me jogar lá pros lados de lá Vou barolar quando eu tiver aqui Deixa essas loucas se aproximar Multiplicar pra depois dividir Eu vou botando o mudão pra marchar Sou mais e eu não posso me iludir Joga o vento pra contabilizar Multiplicar pra depois dividir É sem demonstração de dente, conversa afiada É DJ boy pra presidente, não é não meu quebrar Vem cá do Zeca pra Godin, esse olho tá gelada Liga os bigodes, vem os PC com mesma bala Eu vou de chinela, vai a na branca só pra confirmar Crocodilo que se foda, não é que fez ele ricar Tem coisa que acontece que não dá pra acreditar Tipo essa filhada, bolou que doida pra me dar Estou ganhando em dedo e cordão Bonézinho de lado e camisa do peixe Desfrutando de quero opção Deixa a pação, só bola na rede Não tá legal, mas ainda é domingão Bola neurose, canove no azeite, chaspa louca, joelho no chão Calão na mão, nunca fica de enfeite E eu vou me jogar lá pros lados de lá Vou barolar quando eu tiver aqui Deixa essas loucas se aproximar Multiplicar pra depois dividir Eu vou botar no mudão pra machar Sou, mas eu não posso me iludir Jogo o veto pra contabilizar Multiplicar pra depois dividir Malandro é uma coisa, vagabundo é o periculoso Malandro é o artista Se você não for malandro na sua produção Você perde, você ganha Todo setor você tem que ser malandro Malandro é pilantragem e não é pau luiz